A resposta está no nascimento, então talvez seja o nascimento das ideias, viajar grandes distâncias na sua mente, então ao invés de estar indo em direção à morte, olha para trás, talvez olha para o teu lado mais criativo, que é quando tu era mais jovem e ainda não tinha sido absorvido pelo cinismo do envelhecimento, o cinismo que a gente adquire à medida que a gente vai ficando mais velho e vai conhecendo um pouquinho a natureza humana e como o mundo funciona. Você pede uma música nos comentários e eu não só traduzo as letras e gírias como interpreto a intenção subjetiva do artista. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de John Fruchant e agradeço a todos pela confiança, confiarem em mim para traduzir e interpretar o que se passa por detrás da mente psicológica de John Fruchant, o grande mestre da guitarra, um cara muito poético, muito sensível e quanto mais a gente desvenda as letras dele, mais a gente vê essa desassociação, essa vontade que ele tem de manter a sua raiz humana. Eu respondi isso nos comentários de algum outro som sobre justamente essa questão, o que eu estou achando de traduzir mais John ou traduzir, entrar mais a fundo na mente do John e sair um pouco dos Chili Peppers. A gente consegue ver um paralelo muito interessante, essa vontade do John ser indivíduo, ser individual, ele manter a sua individualidade mais do que ser um indivíduo. Ele querer se desassociar, não que ele tenha vergonha ou se arrependa de fazer parte do Chili Peppers, mas ele querer separar as duas coisas, manter a sua carreira solo mais raiz, mais indie. Indy é uma palavra que não se usa mais faz tempo, mas ela mais independente, apesar de ele ter dinheiro e poder fazer o que ele quiser, ele de propósito, propositalmente mantém seus sons mais orgânicos, com remetências ao passado, venerando seus ídolos como o Jimi Hendrix, então isso sempre está presente na carreira do John, até mesmo no Chili Peppers, mas é muito curioso analisar esse lado dele que se solta mais na sua carreira solo, sem ter o rigor, o cercadinho de uma música pop, de uma música que tem que ser single, de uma música que tem que ser feita pra vender, pra atrair fãs, que tem que chegar logo no refrão, então a gente consegue notar isso aí na carreira do John muito nitidamente. E a música que a gente vai falar hoje, Unreachable, Inalcançável, ela não é diferente dessa teoria que eu tenho, né, porque ele se permite, no meio do som, deixar só o piano e a batera soando, tocando, interagindo, criando um clima, muito diferente de uma música de alta produção, feita pra vender, que tem que ter no máximo 3 minutos e meio, não teria espaço ou tempo pra deixar esse respiro musical, assim. E aí o John se aproveita disso, que a sua carreira solo é bem-vinda para os fãs de Chili Peppers, e não só para os fãs de Chili Peppers, e aí ele pode usar esses momentos aí pra deixar o som respirar, o som voar, pra onde ele quiser que vá, né, então não tem a direção necessária de um produtor que vai dizer, não, corta isso que não vai tocar no rádio, ou o que seja, né, esses formatos mais rígidos de uma grande banda, que tem o seu valor também, tem o seu mérito, a minha banda favorita de todos os tempos é o ACDC, e as músicas não passam de, no máximo, 4 minutos, né, então é muito, pode-se usar esse formato de uma maneira eficaz e de uma maneira íntegra, mas no geral a gente consegue ver essa forma, essa vontade do John de escapar das correntes industriais da música. Olha só, poético, vamos lá. Falar de John sempre fica um pouquinho mais poético os vídeos, né, mas vamos lá, vamos falar de John, vamos falar de unreachable, inalcançável. Vamos pro verso 1. Are we down for the same cause we don't know what we stand for when the moment starts to crack? You do lose track where your head's at. Então uma bela rima aqui, bela escolha de palavras pra rimar, né, assim como o Anthony e o John também sabem escolher belas palavras na hora de fazer sua poesia, então será que nós estamos juntos pela mesma causa, né, down é pra baixo, mas o down é uma gíria dos anos 90 aí pra dizer tu tá down, e se estar down é tipo assim, tu tá dentro, então será que nós estamos dentro da mesma causa? Ou for the same cause, né, para a mesma causa, né, então será que estamos juntos, unidos para a mesma causa? We don't know what we stand for, nós não sabemos por qual causa lutar, né, we stand for é um significado, não é de luta, mas é de verdade, aquilo que é fiel à tua integridade, alguma coisa assim, né, stand for é estar de pé para algo, mas é a ideia de resistir, a ideia de lutar por algo, mas talvez não combate, né, os teus ideais, essa é uma palavra melhor, assim, então nós não sabemos quais são os nossos ideais. When the moment starts to crack, you do lose track where your head's at. Então quando os momentos começam a se quebrar, ficam fragilizados, you do lose track, você perde a contagem, você perde a noção, where your head's at, então você perde a noção de onde está a sua cabeça. Aqui é muito interessante porque essa semana mesmo, o meu professor criticou, mas eu apoio essa teoria, Gustave Lebon, ele tinha a teoria das massas, que o indivíduo quando entra no contato com a massa, ele perde a sua identidade e ele é tomado por uma raiva coletiva, e geralmente a massa torna o indivíduo mais agressivo. Eu concordo totalmente com essa teoria, e eu acho que, não sei porque é por causa de eu ter lido essa teoria, que essa letra do John me remete a isso, mas tem essa ideia de ser consumido por ideais, ideológicos, e aí você perde um pouquinho a noção do indivíduo. E aí ele diz, And I am unreachable, e eu sou inalcançável. What do you think when your head's full? O que você pensa quando a sua cabeça está cheia? We don't rely on what we get, we begin now where we aren't yet. Então nós não precisamos, não nos apoiamos, nós não dependemos daquilo que nós recebemos, mas nós começamos agora onde nós não estamos ainda. O ponto de partida é o lugar onde você está, com aquilo que você recebeu e tem à sua disposição, e não depender daquilo que te dá, que é oferecido. Interessante. Curiosa essa letra. Totalmente, como eu sempre falo meus vídeos, saber inglês é para tirar suas próprias conclusões, e como eu já li essa teoria do Le Bon, essa letra fala totalmente sobre isso, ou pelo menos se encaixa muito bem com essa teoria que eu li. One time hit me where I turn white. I don't mean to be polite. Uniform. Então, uma vez me acerte onde eu me torno branco, mas não é me torno de ser a pessoa, mas é virar. Então talvez bater em algo, ao invés de ficar vermelho, fica branco. Então o turn é a virada de transformação. I don't mean to be polite. Eu não quero ser educado. Uniform. Uniformes, né? Então o uniforme pode ser um uniforme militar, ou pode ser um uniforme de uniformidade. Todo o grande grupo pensando do mesmo jeito. E aí ele não quer ser educado, porque talvez ele está dizendo, ó, eu não concordo com isso que está acontecendo. Spinning the world to the beat of my drum. Uniform. Então girando o mundo, a batida da minha bateria uniforme. Interessante, né? Então até agora a letra está bem dualizada, né? Clássico do John, né? Essa dualidade está sempre presente nas suas letras, mas eu achei uma desconexão entre o que seria, acho que o refrão e o verso da música, né? Então pontos de vistas um pouquinho diferentes. Mas vamos ver, continuar lendo a letra e ver se a gente consegue analisar um pouquinho mais a fundo o que ele quis dizer com ela. Reach into the darkness for what you can find. Travel great distance in your mind. Então alcance, né? Enfia o teu braço lá na escuridão para ver o que você consegue encontrar, né? A escuridão pode ser o outro eu, né? O eu sombrio. A sua contraparte cheia de traumas, né? Aí travel great distance in your mind. Viaje grandes distâncias na sua mente. Aí pode ser com o uso de substâncias ou simplesmente o poder de sonhar, né? A ideia de conseguir projetar alguma coisa que tu quer para o futuro, ao mesmo tempo que tu tem a consciência da escuridão. Isso aí é muito permeável, né? Isso aí é muito perceptível na mente dos músicos e nas letras do Chili Peppers e do John que a gente tem analisado. The world gets stronger as you start trying things. Turn around towards being born away from dying. Olha só. Forte essa letra, né? O mundo fica mais forte à medida que você começa a experimentar as coisas. Concordo 100%. Turn around towards being born away from dying. Aqui é bem poético. Se vire em direção ao seu nascimento e de lado contrário à morte, né? Away from dying. Fora, longe e distante da morte. Então essa ideia é muito boa, né? Que a medida que tu vai experimentando as outras coisas, o mundo se engrandece, fica mais forte. E aí a ideia de ser dessa criatividade, desse engrandecimento, essa ideia de ir até a escuridão, renascer, a gente tem essa ideia da vida ser uma progressão de um lado para o outro, né? Então do nascimento até a morte, mas ele diz, não, a resposta está no nascimento. Então talvez seja o nascimento das ideias, né? Viajar grandes distâncias na sua mente. Então ao invés de tu estar indo em direção à morte, olha para trás. Talvez olha para o teu lado mais criativo, que é quando tu era mais jovem e ainda não tinha sido absorvido pelo cinismo do envelhecimento, o cinismo que a gente adquire à medida que a gente vai ficando mais velho e vai conhecendo um pouquinho a natureza humana e como o mundo funciona. E aí o John diz, né? Vira aí as costas para a morte e vai em direção ao nascimento. Bem interessante, bem poético. I've run out again, there's no one on my side. We to disappear, well I know I tried, you know we tried, you know we tried. Bem interessante essa parte da letra. Então, I've run out again, eu fiquei sem gás, né? Então, eu me acabei novamente, né? Ou seja, aqui pode ser acabar as suas ideias, acabar o seu fôlego, né? Ele não diz, não especifica o que é, mas ele diz aqui, ó. Me acabei mais uma vez, there's no one on my side. Então não tem ninguém do meu lado. Pode ser, né? O uso de drogas e aí o efeito que ele causa nas pessoas ao seu redor, mas aqui não tem nenhuma conotação, apesar do travel great distance in your mind, né? Viajar grandes distâncias na sua mente, poderia dar uma conotação de uso de substância, mas ele aqui, né? Estar em estado de escassez, I've run out again. There's no one on my side, não tem ninguém mais do meu lado. Não necessariamente precisa falar de drogas. We to disappear, nós que vamos desaparecer. Well, I know I tried. Então, eu sei que eu tentei. You know we tried. Você sabe que nós tentamos, né? Você sabe que nós tentamos. Bem interessante, assim, né? O que será, né? Quem são essas pessoas que ele está narrando e descrevendo aqui? É uma letra bem abrangente, assim, ela não é muito específica. Como a gente sabe que o John faz parte do Chili Peppers, quando ele fala we try, nós tentamos, você automaticamente pensa na banda, né? Ele e os seus comparsas de guerra, de batalha aí, né? Então, é bem interessante porque, como tudo que o John faz, e talvez no Chili Peppers o Anthony goste de deixar as coisas meio obscuras, né? Mas aí o John, como está na carreira solo e ele sabe que é longe do Chili Peppers e longe dos holofotes, apesar de ter interesse na carreira solo dele por parte dos fãs, ele deixa muito mais de propósito obscuro, né? E ele pode falar de temas mais obscuros. Porque o Chili Peppers fala de coisas fortes que já aconteceram com a vida deles e tal, as vidas pessoais deles estão muito bem explicadas na carreira do Chili Peppers, mas sempre tem um tonzinho também de irreverência, né? E aí tu vê que a carreira solo do John é muito mais introspectiva e ele deixa as coisas muito mais amplas, né? Então, eu novamente peço a ajuda de vocês para a gente conseguir decifrar juntos o que o John quis dizer com essa letra. And shoot me, and shoot me, shoot me, shoot me. Muito curioso, né? O fim deu um tiro em mim, o fim me atire, me atire, me atire, né? O atire é o de atirar mesmo, é ser baleado. Esse é o shoot me. Então, aqui o pessoal vai me odiar por falar isso, né? Mas é que shoot me também pode ser uma gíria para alguém injetar heroína na pessoa, né? Não estou tentando puxar para drogas, mas só estou explicando que shoot me pode ser uma gíria para heroína. E não estou querendo dizer que o John quis falar nessa parte da letra sobre drogas, mas tem que ser mencionado que isso é uma gíria para falar de droga. Eu sei que vocês ficam bravos quando eu remeto a drogas, mas os caras usavam um monte de droga, escreviam música drogada, falavam sobre isso nas letras. É muito difícil da gente ser imparcial e conseguir desassociar, né? Mas é assim que acaba a música, aí vem um solo de guitarra e o John pedindo aí para ser abatido. Bem interessante essa letra, né? Ela começa com uma conotação mais ideológica, uma briga de identidades sendo consumido pela massa, mas no final ela toma um lado mais espiritual, entrar, como sempre, né? O John tem muito esse lado, assim. Quanto mais a gente vai decifrando as letras dele, mais a gente vê isso, né? Ele começa abrangente, falando do grupo, do grande grupo, mas aí o John volta para o indivíduo, né? Entra e escolhe, alcança a sua escuridão. Aí a escuridão é individual, cada um tem a sua para lidar. E eu totalmente aí, como futuro psicólogo, eu acho que é o indivíduo que faz a sociedade e não a sociedade que faz o indivíduo. Isso é muito polêmico para falar num vídeo de inglês, mas eu concordo com o John, assim. Tu vê que ele começa especificando o grande todo, mas ele termina a letra sempre mais introspectivo, falando de um único ponto individual. Então, poxa vida, como fica complexo os vídeos falando de John, né? Gosto muito de fazer vídeos sobre ele, e é muito legal analisar letras mais maduras aí, com uma identidade um pouquinho mais complexa. Então, tenha um entendimento melhor sobre essa letra, deixe aí embaixo nos comentários, e se quer pedir uma música para o próximo episódio, deixe aí embaixo também. Meu nome é Eduardo, esse é o Sorry for My English, e quem sabe inglês tira suas próprias conclusões. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho